E aí, seu louco! Como que tu tá hoje, hein? Seguinte, eu fiz uma pesquisa lá no Instagram se vocês queriam reação do álbum do Joyce E a pergunta era sim, não, era claro ou óbvio? Óbvio venceu Pedi pra vocês mandarem pra mim qual música que vocês queriam reação E eu recebi várias respostas, graças a Deus, muito obrigada pra quem respondeu, interagiu aí Deu sua opinião, deu sua sugestão Teve, cara, teve literalmente assim, muitos pedidos de inúmeras músicas Mas a que mais teve pedido, muito, muito mesmo, foi do Joyce e a DL, produção dos jogos Chama Tiroteio Então é essa que a gente vai fazer reação Não ouvi nenhuma ainda, tá? Então, assim, vai ser a primeira que a gente vai ouvir aqui juntos E vamos que vamos E play Tem olhado quem me condena Pensando seriamente se isso aqui vale a pena Antes era uma batalha de rima Mas agora essa batalha é contra todo o sistema Sinceramente eu me vejo no dilema De beber da mesma taça de quem me envenena Pra me imunizar e não me afetar com veneno Pra envenenar de vez quem tá cagando na cena Essa capa tá muito louca, hein? O dinheiro mata o inocente O inocente se mata pra ter dinheiro Porque ninguém quer ser quarto, terceiro O segundo quer ser o primeiro Pra alcançar o poder Ou na base da grana ou do tiroteio Vai ser na base do tiroteio Sem desenrolo vai ser tiroteio O dinheiro mata o inocente O inocente se mata pra ter dinheiro Porque ninguém quer ser quarto, terceiro Ou segundo quer ser o primeiro Pra alcançar o poder Ou na base da grana ou do tiroteio Vai ser na base do tiroteio, sem desenrolo, vai ser Escrevo carta pequeno atrás, pra que os inimigos descansem em paz As palavras são bala, uma vez disparada, quando sai da boca não volta atrás Chove dinheiro, chuva de tiro, profissão perigo Meu tempo é curto, atiro 700 vezes por minuto Se eu fosse vocês, nem tentava comigo Não temos plano, cumprimo pena, batem os pano Vendemos pinos, sonhando com a beca, mas estão no beco Ralando na boca e portando um bico, vejo o menorzinho querendo ser bandido Vocês não sabem um terço da vida do crime Enquanto eu parei pra escrever essa letra, parou um fox preto e atirou em Ulisses E a vida das pessoas já não são a mesma, passa a ano e as pessoas já não são a mesma Quando chega o Natal, aquela pessoa especial, na hora da ceia já não tá na mesa MCs tão preocupados em tirar foto, olha esses caras subindo nas coisas Tô preocupado com MCs que são maldosos, que pra alcançar o pódio tão subindo nas pessoas Farra, fama, fé, fome, filhos, tralha, pega o falfalha, não faz, recarrega Joga o jogo, vai refina, adrenalina, vício, crack, cocaína Fogos e troca de tiro, mil polícias, sem bandidos Gritos foram vidos, porém nunca foram vistos Deus o livre, se é seu filho, pra não parar no trilho Eu andei na linha, fui puro, ganhei condição, me dei condições Porra, 700 mil de nós virou canções Canções pra fazer o máximo de nós, ganhar milhões Sua cabeça vale a faculdade dos cria, merenda na escola e o que a escola não ensina O que é nosso de volta, então antes de eu morrer, eu vou te afogar na sua piscina de dinheiro Se eu tomo um tiro, que culpa eu tenho? Eu cheguei no meio do tiroteio Cheguei na favela no tiroteio, confundido e acertado em cheio E se na sua cara eu mirasse, se dessa vez não fosse o favelado que morresse Se dessa vez não fosse o policial que me matasse pela minha classe Sem que eu merecesse O dinheiro mata o inocente, o inocente se mata pra ter dinheiro Porque ninguém quer ser quarto, terceiro ou segundo, quer ser o primeiro Pra alcançar o poder ou na base da grana ou do tiroteio Vai ser na base do tiroteio, sem desenrolo vai ser tiroteio O dinheiro mata o inocente, o inocente se mata pra ter dinheiro Porque ninguém quer ser quarto, terceiro ou segundo, quer ser o primeiro Pra alcançar o poder ou na base da grana ou do tiroteio Vai ser na base do tiroteio, sem desenrolo vai ser Caramba, cara, sinistro Ó, esse final Sinistro, sinistro Muito, muito sinistro, é o que eu tava prevendo mesmo, né? O Choice já é sinistro sozinho Junta com a DL, então, com o DK e o Lorde, pelo amor de Deus Aí não tem condição nenhuma Dinheiro mata o inocente, o inocente se mata pra ter dinheiro Porque ninguém quer ser quarto, terceiro ou segundo, quer ser o primeiro Dinheiro mata o inocente, o inocente se mata pra ter o dinheiro Porque ninguém quer ser quarto, terceiro ou segundo, quer ser o primeiro Depois vem o DK, né? O DK fala As palavras são bala, uma vez disparada, quando sai da boca, não volta atrás Cara, isso é muito foda, uma ideia muito foda Eu cresci ouvindo isso do meu avô, depois da minha mãe Palavra depois que falada, já era Não volta atrás, pode pedir desculpa, pode falar o que quiser Já foi falada, já causou o dano Não tem como voltar atrás Muito foda essa ideia aqui Não temos planos, cumprimos pena Pra ter uns panos, vendemos uns pinos Sonhando com a beca, mas estão no beco Beca, beco Ando na boca e portando um pino Vejo os menorzinhos querendo ser bandido Vocês não sabem um terço da vida do crime Enquanto eu parei pra escrever essa letra, parou um fox preto e atirou em Ulisses E a vida das pessoas já não são as mesmas Passa ano e as pessoas já não são as mesmas Quando chega o Natal, aquela pessoa especial Já, na hora da ceia, já não tá na mesa MCs tão preocupadas em tirar foto Olha esses caras subindo nas coisas Tô preocupado com MCs que são maldosos Que pra alcançar o pódio, tão subindo nas pessoas E veio o Lorde, velho Vamos assim, isso é bem claro A música é muito foda, os três foram muito, muito bem Cada um à sua maneira E o Choice, cara, esse grito que o Choice dá na música Tem uma música que eu fiz e ação do Choice Eu não tô lembrando o nome agora que tem isso Que é um bagulho que arrepia E aqui ele fez de novo Enfim, e ele tem um melódico na voz muito bom E tudo que ele cantou muito bom também O DK é sem comentários O DK é só tapa na cara E o Lorde também, cara Mas aqui, tipo, a forma que o Lorde chegou na música Foi tipo um diferencial Foi tipo um pá Mesmo que ninguém tava esperando Que é isso Depois ele continuou Pra não parar no trilho, andei na linha Eu fui puro, ganhei condição Me dei condições Porra, 700 mil de nós virou canções Canções pra fazer o máximo de nós Ganhar uns milhões Sinistro Muito sinistro Eu tô muito ansiosa pra ouvir outras do álbum Eu tenho certeza que esse álbum deve tá muito foda Muito foda mesmo O Choice é um cara muito foda Cara muito talentoso Que tem um potencial incrível de passar mensagem aí E de sempre trazer algo muito foda E muito forte nas músicas dele De sempre ter, assim, algo muito importante pra falar Ele sempre faz isso A DL também Lorde e DK também Ficou muito foda a música Eu realmente quero ouvir as próximas Eu achei a capa do álbum muito louco Falando aí, né Foi um lyric E bem feito Tudo ótimo Eu procurei aqui Não achei quem fez Tem o álbum Beatmaker Foi o Jogs Jogs Não sei como ler Se estiver errado Desculpa Sei que o beat seguiu completamente Aí a pegada da música, né É um beat sinistro Pá, pra mandar mensagem Pá, pra um soco na cara Acabou Sem muita graça, entendeu Muito foda Parabéns E aqui na tela, né Tem a faixa 13 Essa é a última faixa do álbum Que chama Tiroteio Cara, tem umas participações aqui insanas Enfim, eu tô muito ansiosa pra ouvir todas Sandrão RZO Caramba Dina Chidjonga Cara, tem muita gente Jovem Alga Tem muito massa Eu não ouvi nenhuma ainda Só ouvi essa A foto do álbum Muito louca Curti muito O Alpinista do século XXI Aqui na imagem também tem Como se fosse a parte de trás do álbum Com todas as faixas Em cima destacado Qual a faixa que você tá ouvindo Faixa 13 Tiroteio E embaixo lírica Tudo muito bem feito Massa Parabéns pra todo mundo Que participou de alguma forma Pra realização desse trabalho E do álbum em si Como eu já disse e repito Eu não ouvi Mas eu tenho certeza Que tá muito bom E essa faixa aqui Ficou sinistra Falando sobre essa Eu achei muito boa Muito boa mesmo O Choice Ele tem Cara, a voz do Choice É uma coisa muito marcante É uma coisa muito boa Ele estica as palavras De uma forma assim Que parece que o negócio Chega a doer na alma Quando ele estica as palavras Sabe? Muito foda Eu gostei muito De tudo que ele cantou De tudo que todos cantaram Mas Na forma que o Lorde Entrou na música Pra mim Foi assim Pelo amor de Deus Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Alibidoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau